Música Tá tocando o final Hoje é a palestra da escola Na verdade a palestra não vai ser na escola Só que a gente vai assistir a reunir aqui na escola É uma palestra sobre... Esqueci Sobre trânsito, tem uma palestra sobre trânsito Vamos arrumar a qualidade, olha lá No fundo Aqui na escola, a gente tem duas entradas Uma dos fundos E uma aqui na frente Não liga, não olhe muito a minha escola Porque ela é bem velha É uma escola estadual, não é da cidade Então o governo não coloca muito dinheiro na escola Infelizmente Música